E aí minha galera, voltamos aqui, estamos aqui agora, vamos já dar uma vacinada nesses bichos, tem 9 aqui para vacinar, não é não? Olha ali, meu ajudante ali, aí ó, 9, já começava a preparar uma dose aqui, eu não vou dizer qual é o produto, é propaganda aqui agora não né? Mas se eles nos patrocinar, talvez não fale, não é não? Já coloquei aqui, é muito, muito boa para vários tipos de doenças, eu acho que vocês já sabem qual é né? Eu vou deixar fixado nos comentários, beleza? Vou deixar fixado o nome do produto aqui, da vacina aqui que eu vou dar a eles, para combater a diarreia, essas coisas aqui estão meio com diarreia, os bichinhos, mas eu vou dar né? Espero fortalecimento também de vocês, inscreve no canal, deixa aquele gostei, compartilha, beleza? Eles agradecem! Desce! Aqueles ali eu já dei, só não dei no grande ali ainda, porque estou esperando ele ficar mais melhor na capação, entendeu? E vamos já começar aqui, vou tentar gravar aqui que eu estou sozinho, deixa aparecer alguém aqui para me ajudar, talvez, mas consegue, ó, ali minhas 3 meninas ali ó, todas as 3 tem nome, ali é a Penelope, a Safira e a Esmeralda, elas estão elas lá ó, Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, estão comendo lá, E que vamos, vamos já começar, galera, lembrando galera, eu vou dar 1 CC, beleza? Porque na bula deles aqui, diz que, a cada 10 quilos, 1 CC, aí eles tem menos de 10 quilos, aí você pode dar 1 CC, beleza? É assim, menos de 10 quilos, pode dar 1 CC, a mais de 10 quilos, aí cada 10 quilos, 1 CC, por exemplo, tinha 20 quilos, ela dá 2 CC, entendeu? O animal, 1 quilo e meio, 10 quilos e meio, 1 CC e meio, ok? Espero que vocês tenham entendido, vou já começar aqui, estou esperando alguém chegar no meu lugar, mas logo, logo, nós começamos aqui, Vou explicar para você como é que dá também, qual o local, o local mais, o local que eu dou, né? Aqui nos meus leitões, são aqui no pé da orelha, ó, pé da orelha aqui, entendeu? Vou dar no pézinho da orelha deles lá, bem profundo, ok? Vou botar ele bem aí para a gente começar, e aí galera, vou começar aqui, viu? Deixa eu ver o que eu vou pegar primeiro, esse aqui, não grita, é esse? Aqui tá, ó, como tem uma questão, ó, ó, vendo aí? Diarreia, rapaziada, ó, é boa, é boa, sai, sai, sai! Aí galera, ó, mesmo aqui no pé da orelha, sai! Ó, vai melhorar agora, só. Fecha! Eu sou com diarreia! É macho esse, viu? Fica aí! Eu sou com diarreia! Tão, tão, aí o papai tá dando aqui por isso. Dá uma pauzinha aí, a galera dá uma pauzinha aí, ó, vou... Ó, vou botar aqui, galera, vamos pegar outro. Mais um CC, vocês viram aí como é que eles estão, né? Vou pegar o branquinho aqui, ó, esse pretinho aí. Ih, ih, ih! Segura ali, ó. Segura ali, ó. O que é isso? É! Olha aí, rapaz! Isso aqui é o quê? É a fêmea. Isso aqui é a fêmea, galera, ó. Não é a fêmeezinha. Fecha até o doido. Ó, bem aqui, galera, vocês dão. Vamos explicar bem explicadinho, ó. Bem profundo, ó. Pronto, ó. Não machuca o animal, ó. Bem quietinho, ó. Tá vendo? Fala uma tela ali, ó. Aí, ó. Aí, pronto. Aí eu vou vacinar ele, galera. Daqui a pouco eu volto aí. Quando tiver tudo vacinado, beleza? Valeu. Aí, galera, o último, ó. Os outros estão aí, já, ó. Vou mostrar, rapaziada. Os outros estão aí, ó. A última aqui. Quanto é? Cinco machos. E duas fêmeas, né? Galera, cinco machos e três fêmeas. Tem uma bem ali, mas já foi vacinado, viu? Cinco machos e três fêmeas. Vamos dar a última. Isso aqui tá gritando. Fica parado. Aí era. Tudo vacinado, galera, ó. Já peço aí que vocês se inscrevam no canal. Vê se é que não gostei. Né, Norea? Pera aí, pessoal aí. Deixa o que gostei. Curte, compartilha. Beleza? Qualquer hora nós estamos voltando com mais vídeos aí. Valeu.